e aí pessoal bom dia boa tarde boa noite pessoal quero agradecer primeiramente a deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês quero agradecer também a todos vocês inscritos do nosso canal elevando aventuras e pescaria quero convidar você que não é inscrito que se inscreva no nosso canal deixa o like e aqui pessoal como vocês estão vendo aqui nas imagens aqui a casinha do nosso amigo assis e na alva aqui do sítio peba né assis aqui sítio peba a gente já gravou alguns vídeos aqui e eles estão pedindo né para gente fazer essas divulgações e ajudar eles construir uma casinha para eles como vocês estão vendo aí nas imagens a casinha aqui não é deles eles moram aqui mas essa casinha não é deles é uma casinha de taipa né como vocês estão vendo e ele já tem o local da construção da casa para construir a casa o local da casa é lá na cidade de jati daqui lá dá 18 quilômetros aqui é município de jati também e daqui lá dá 18 quilômetros e a gente vai construir a casinha para eles lá alguns inscritos aí do canal já fizeram as contribuições de valores nós estamos arracadamos já mil e quinhentos e setenta reais e eu vou virar a câmera aqui para mim conversar com vocês aqui acompanha aí olha pessoal aqui está nosso amigo assis a esposa dele foi para a cidade de jati e eu vim trazer para ele a contribuição porque ele tem mais tempo como eu venho mostrando para vocês que eu estou trabalhando na cidade de milagres passo a semana trabalhando lá vou na segunda-feira só volto na sexta-feira à noite como ele tem mais tempo e a gente sempre fala que aqui eles não têm emprego são diaristas trabalha quando aparece um dia de serviço aí eu vou repassar a arrecadação que vocês já fizeram as doações para ele para ele começar a comprar o material e a gente começar na casinha dele o próximo final de semana eu vou lá na cidade de jati onde é o local da construção da casa dele onde vai ser construída eu já fui olhar o terreno com ele ontem ele vai limpar o local da construção e eu vou no próximo final de semana a gente vai marcar a casinha dele para a gente iniciar essa semana ele já vai começar a comprar o material com as contribuições que vocês doaram vai comprar o que uma carrada de areia tijolo e cimento o que der para comprar de material ele vai comprar como eu falei para vocês quem estiver assistindo esse vídeo que tiver a boa vontade e a condição de fazer as contribuições pode depositar em minhas contas como já depositaram e eu vou repassar para ele os mil e quinhentos e setenta reais que já foram doados para ele como eu já falei para vocês um centavo que vocês contribuir para eles eu entrego na mão deles isso aí pode ficar tranquilo confiando em deus se eu puder ajudar eu ajudo agora tirar um centavo deles eu não tiro não vocês podem ter a pode ficar tranquilo porque como eu falei para vocês vocês doando o dinheiro do material a mão de obra a gente faz o mutirão e ajuda graças a deus já tem vários amigos e se disponibilizar de ajudar é que eu esqueci o nome de um inscrito que mandou nos comentários o cara diz que quando fosse iniciar ele não trabalhava de pedreiro mas era ajudando nosso amigo manuel do pesca e vida no campo que tem um canal também como vocês sabem conhece ele trabalha de pedreiro já se disponibilizou também de ajudar na mão de obra e vários amigos meus tem mateus tem admils muitos deles ontem se disponibilizaram diz que na hora que for para iniciar a obra dele eles vão dar uma ajuda ele não trabalha de pedreiro mas trabalha de ajudante ele tem um menino um rapazinho que já dá para dar uma ajuda também para mexer as massas e para sentar os tijolos nós desenrola portanto desde já quero agradecer a cada um de vocês em nome deles ele não gosta de falar muito pessoal que ele tá aqui ele disse que não gosta de falar porque ele é um pouco gago aí ele não gosta de falar não ele fica meio assim para falar mas eu tô aqui com ele como vocês estão vendo e eu tô nós estamos aqui agradecendo a cada um de vocês e convidar cada um de vocês que puder que tiver a boa vontade a condição de ajudar ele pode fazer as contribuições em minhas contas que fica aí nos comentários fixados e eu repasso para ele o que for vocês forem doando eu vou repassando para ele para ele ir comprando material para a gente fazer a casinha dele valeu vocês aguardam um pouquinho aí que eu vou repassar o dinheiro para vocês verem a quantidade que a gente vai passar para ele ó pessoal o dinheiro que foram doado até o momento para ele tá aqui os mil e quinhentos e setenta reais eu vou passar para a mão dele ele vai conferir para vocês conferir com a gente que graças a deus cada centavo que foi doado para eles tá aqui eu não tirei um centavo e nem tiro eu só quero o que é meu e se eu puder ajudar como eu falo para vocês eu ajudo tá aí confira aí vocês por favor 1.570 tá tá 1.570 pronto pode falar agradeço a essas pessoas que colaboraram com o amigo que eu não tenho condição de consumar a casinha mas quem me ajudou agradeço muito de coração quem quiser ajudar agradeço também agradeço também de coração porque eu sou assim eu sou a pessoa que vivo a diária e quem tem trabalho a diária não tem como fazer uma casa e quem me ajudar eu agradeço e deus colabora e ajuda essas pessoas que me ajudam amém e se deus quiser vai dar certo assim o nome a gente agradeço o nome a cidade a gente agradece se não quiser ser divulgado faça a mesma coisa o importante é é você doar e outra pessoal não tem a importância de valor o valor é quem diz a condição de vocês pode ser um real dois três o que vocês puderem ninguém vai exigir valores não aí quem diz é a condição de cada um e a boa vontade não é isso assim exatamente tudo bem porque graças a deus nós estamos ultrapassamos aí os 21 mil inscritos se cada um pudesse doar um real pois é já dava 21 mil e 300 reais já dava para fazer a casinha dele tranquilo mas como a gente sabe não todos podem ajudar na condição financeira mas ajuda assistindo os vídeos deixando passar os anúncios comenta e o número do meu whatsapp é o mesmo número do pix da conta do bradesco 889 9925 9098 esse é o número do pix e o número do whatsapp quem quiser entrar em contato comigo estou às ordens e eu vou mostrar aqui mais um pouco da casinha dele para vocês como eu já mostrei em outro vídeo acompanha aí aí pessoal a casinha dele é essa daqui eu vou arrodear por aqui para mostrar para vocês eu já bora assim mas eu quero ter um cachorro e eu pode ser que ele me estranhe tem um cachorrinho aqui vocês vêm comigo aqui ó quando ele está deitado aí ó aí pode ser que ele queira me estranhar e queira me morder aí eu já mostrei para vocês aqui ó fica a casinha dele ó um giralzinho com uma com uma cocheira de água aqui outro giralzinho aqui nós chamamos de giral isso aqui é para lavar a louça ó como vocês estão vendo aí nas imagens aqui tem um fogãozinho a lenha aqui é para sair a fumaça do fogão a lenha com cheminel e aqui do lado é o banheirinho deles como eu já mostrei para vocês no primeiro vídeo que eu gravei aqui vou mostrar mais uma vez ó aqui é o banheirinho deles como vocês estão vendo aí e quem tiver a boa vontade e a condição de ajudar a gente agradece demais a cada um de vocês e para esse vídeo não ficar muito longo pessoal vou terminando ele por aqui vocês fiquem todos com Deus um abraço bem apertado para cada um de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser que Deus abençoe a todos nós